Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês a nossa primeira gameplay aqui de The Sims 3 De outra série no caso, então é uma nova série Como eu falei, a família Garcia acabou, né? A gente fez o nosso último episódio e eu decidi começar uma nova série de The Sims 3 Porque muitos de vocês estavam me pedindo, eu sei que tem bastante gente que não gosta de The Sims 3 aqui no canal Mas eu sei também que tem bastante gente que ama The Sims 3 assim como eu Porque o meu The Sims favorito, pra quem não sabe, é o 3 Eu sei que tem o 4, que eu faço mais gameplay do 4, mas eu faço do 4 mesmo porque é um pouco mais atualizado, né? Mas o meu The Sims favorito mesmo é o The Sims 3 Então eu espero que vocês que pediram gostem dessa série E gente, essa série aqui eu pensei em fazer, tipo, sem historinha, sabe? Porque Família Garcia era uma história, The Sims 4 Basta em história, estrelas da música Desafio do CMPs, querendo ou não, é um desafio que tem que seguir regras Então essa série aqui, eu não quero fazer histórias, eu quero, digamos, ser livre nessa série Pra gente criar várias... Fone caiu Pra gente criar várias coisas Então eu espero que vocês gostem E vai ser uma série, tipo, eu quero que eles tenham bastante filhos Eu quero que eles tenham bastante animação, que eles viajem bastante Dá pra até comprar cavalo aqui, então isso é uma coisa muito legal Eu não fiz cheat, então, na nossa primeira série de The Sims 3, eu fiz cheat, né? Nessa eu não fiz, então eles vão ter que batalhar por tudo Eu já criei aqui a casinha e eu vou mostrar como é que eles são Eu vou mostrar eles pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem e bora lá, né? O nome da série vai ser Família Parks, não sei porque eu sou do nome deles Então eu gostei e eu vou mostrar pra eles, pra vocês, como é que eu fiz aqui a casa e tudo mais Ó, a gente tá nesse mundo aqui que é tipo Hollywood Sei lá como é que eu posso dizer que é esse mundo aqui Mas é o mundo, digamos, da fama Do The Sims 3 Eu achei um mundo legal pra eles porque Já que eles são pobres, vai que eles consigam ficar ricos nesse mundo, né? Então esse mundo é bem legal, tem praia Essa praia é bem bonita Tem um letreiro aqui que... Não sei se é de Hollywood, né? Não, peraí, eu nunca vi esse letreiro, na verdade Deixa eu ver aqui o que tá escrito nesse letreiro Uma coisa que eu não entendi Mas enfim, tem esse letreiro Então a cidade é bem bonita mesmo E eu coloquei eles, digamos que uma localização boa Eu coloquei eles bem no centrão aqui mesmo, olha Tem os coqueiros, então é tipo bem... Ruas bem bonitas, então eu gostei Tipo, gente, essa aqui é a nossa casinha pobre Olha só os casarões que tem aqui do lado Carrinho de sorvete Um monte de casa chique E a gente vem aqui que é nossa casa pobre Mas, né, fazer o que, gente? Fazer o que, né? Vou mostrar a casa pra vocês Não tá muito grande coisa Vocês podem ver que sobrou 440 simoleones Porque, olha, gente Faltou dinheiro Faltou dinheiro, mas eles vão trabalhar pra isso Ó, aqui a entrada é normal E aqui tem uma cozinha normal Normal Aqui tem um banheirinho também normal Uma cama Com abajur aqui no quarto E aqui tem a sala Que eu achei que ficou legal também Tem os dois aqui, ó Essa é a Vivian Parks Bem bonita E esse aqui é o Brian Park Então eu gostei bastante deles As roupas deles são super estilosas Mas eles são pobres, né? E aqui tem o cachorrinho Que o nome dele é Fumaça Eu achei muito engraçado Fumaça Esse é o Fumaça Fumaça Parks Ele é o Yorkshire Yorkshire é esse que se fala lá Acho que é, né? E eu gostei bastante dele E agora é isso, né? Vamos começar a jogar Vamos aqui arrumar um emprego pra eles Enfim, bora lá então começar, né? Vamos lá Vamos começar aqui Já fazer eles arrumarem um emprego Eu quero que a Vivian Arruma um emprego também Então vamos lá Como a gente não é computador Eu vou mandar eles procurarem empregos Aqui no jornal mesmo E eu não quero fazer universidade Pelo menos não com eles Com os filhos sim Mas com eles eu não quero Então vamos lá Procurar emprego Vamos lá, Vivian Procura E o que ela quer fazer? Fazer amizade com Fumaça Park Ok E ele Ele Ah, eu não falei pra vocês os traços deles, né? Peraí que eu vou falar pra vocês aqui agora O... Eu esqueci o nome dele O Brian O Brian Ele quer Ele tem um bom senso de humor Ele é bom de beijo Cozinheiro nato Amo frio E amante de animais Daí Ele gosta de música eletrônica Ele gosta de panquecas E a cor favorita dele é verde água Então eu gostei bastante E o signo dele é leão Então esse é o Brian E as outras roupas deles Vocês vão vendo No decorrer do jogo, né? E a Vivian Ela gosta de sushi A música favorita dela é pop A cor dela favorita é preto O signo dela é de peixes E ela é boa de beijo Familiar Amo frio Amante dos animais E amigável Então é isso O Brian, como vocês puderam ver aqui Ele quer, ó Iniciar carreira culinária Então aprender habilidade culinária Porque ele quer ser cozinheiro Eu queria muito ser um sim cozinheiro Aqui no The Sims 3 Então ele vai ser cozinheiro, tá? E a Vivian A gente vai ver agora o que ela vai ser, né? Porque eu não faço ideia Eu não sei, tipo, mesmo o que ela quer ser Ela quer iniciar carreira médica Hum, não sei Vamos ver o que tem pra hoje, né? Vamos ver o que tem Ó, ela pegou aqui o jornal Gente, a série é um tanto desses A gente tem que colocar a comidinha pro Fumaça Vamos aqui encher Nossa, 10 milhões Pensei a tigela Ele tava aqui no colo dele Que legal! Tá, enfim 10 fumaça Que bonitinho Tá Ele tá gostando da casa? Será? Ó, tem educacional Paga 20 por hora Médica paga 22 Médica é sempre mais, né? 22 Então É porque é médica, né, gente? Mas eu não sei se eu quero Até lá Ó, militar paga 40 por hora Criminosa 17 Olha, não tem muita coisa Vocês podem ver aqui que Militar, criminosa, educacional Sabe? Eu acho que eu vou botar ela pra ser médica por enquanto Eu acho que eu vou botar O que vocês acham? Na verdade, eu acho que eu não vou colocar ela em nenhuma carreira por enquanto Eu vou deixar vocês me falarem o que vocês querem que eu coloque ela Eu vou colocar ele pra procurar emprego agora Ó Andou dizendo que Brandon tem um terrível segredo Será que é verdade? Um terrível segredo Essa é a cidade da fama, né? Deve ser por isso Tá, mas cadê o jornal? Ela botou no inventário Botou, né? Eu vou pedir pra ele vir aqui procurar Meu Deus, que eu acho que a universidade tá aqui Tá Vem aqui procurar emprego Trabalho em soluções Acho que a gente precisa de um computador, né? Pra procurar emprego Que dê pra ver todos Mas Isso aqui são os brindes da universidade Mas como a gente não vai entrar na universidade Vamos Ah, a gente tem o portal também É um portal pro futuro A gente podia ir pro futuro um episódio desse, né? Por que não? Então é isso que eu quero fazer na série, galera Eu quero aproveitar o The Sims 3 inteiro E eu espero que vocês gostem Eu quero mover esse portal Vou botar aqui no canto E isso aqui eu vou vender 20 simoniones E agora vamos E eu vou fumar se ele andando Tá Não vou nem me apresentar pra esse cara aqui Que eu tô com medo Ó, ele pode Ah Ah, não Ele consegue entrar na carreira culinária Culinária? 25 horas Aceitar a carreira Aceitar a carreira E na verdade, gente Eu vou col... Temos tanto em comum Eu deveria te conhecer Uh Na verdade, eu vou colocar ela assim no emprego Então já Então vamos lá Eu vou colocar ela no emprego Porque a gente precisa colocar todos eles no emprego Não sei ainda em qual emprego eu vou colocar ela Mas vamos lá Trabalho em profissões Procurar emprego E eu também não sei se no computador Dá pra ver mais empregos Então Não sei se dá pra ver Se tem mais empregos pelo computador Se pelo jornal tem menos Não sei Porque faz tempo que eu não jogo DCM3 Então, ó Educacional Médica Ou militar Qual deles? Educacional é 20 por hora Eu vou botar ela pra ser médica Aceitar a carreira Por enquanto ela vai ser médica Ok Não quero saber sobre a carreira que eu ensino Ó, ele tava aqui cuidando do fumaça O que ele precisa pro trabalho dele? Melhorar a habilidade de culinária Tá, então vamos melhorar Vamos mandar ele cozinhar já com uma coisa aqui Ele vai servir brunch Salada de outono Melhor assim Fazer uma saladinha E gente, uma coisa que eu gosto muito do DCM3 É que tu consegue mudar os objetos de cor Tipo, esse imóvel aqui Ele era medonho E eu consegui deixar ele branquinho Sabe? Tipo, essa cama aqui Essa cama aqui era super barata E era medonha E eu consegui deixá-la dessa cor Então eu gostei muito Eu vou até Eu vou até definir a intensidade Mais brilho Não, menos brilho Essa luz Eu quero deixar essa luz baixa Ó, definir a intensidade Menos brilho Essa luz Não, não Eu coloquei mais brilho Eu acho Menos brilho Essa luz Agora sim Eu quero também abaixar essa aqui Definir a intensidade Menos brilho Essa luz E essa aqui também Definir a intensidade Menos brilho Essa luz Pronto, o quarto ficou mais aconchegante E ele trabalha hoje A carona vira em uma hora Como assim ele trabalha hoje? Que loucura é essa? Tá, né? Então Esse cara aqui tá muito engraçado Enfim, ele tá indo embora Vai, meu filho Vai embora Eu não quero nem ver quando chegar nessas contas Porque a gente não tem dinheiro O que ele quer fazer? Fazer amizade com fumaça Tá, ele terminou de fazer a comidinha Eu acho que eles não trabalham hoje Eu acho Porque A gente pediu emprego hoje Eu acho que eles não trabalham hoje Eu vou até vir aqui Eu vou esperar dar uma hora Deixa jantar o tempo aqui Ó, 50 59 Ó, já é duas horas Não, ele não trabalha hoje Apareceu ele que a carona dele vem Mas Hoje ele não trabalha E esse portal aqui não para de ser fumaça Tô com um pouco de medo Tá Gente, o fumaça acha que é gente Tá, vamos lá, Vivi Converse com fumaça Afeição Dá petisco Dá um petisco pra fumaça Cuida dele Divertir-se Vamos lá Reforço Elogiar por Ser aventureira Afeição Estregar a barriga Vamos lá, fale aí com fumaça Ih, ele tá Ele tá refuso Fumaça não seja assim Fumaça Tá Aceita o carinho da Vivian Vamos lá, fumaça E ele tá vendo canal de culinária Que é ótimo pra ele, né Então, ó Ela tá falando com fumaça E essa sala aqui Precisa de mais luz, né Eu vou aumentar o brilho Dessa luz aqui de cima Que eu coloquei Treinar pra caçar Não, não, não Eu quero aumentar o brilho Dessa aqui Definir intensidade Mais brilho Dessa luz Ó, pronto Já ficou um pouco mais claro Porque esse cômodo aqui Não tem luz A gente podia até colocar uma luz Nesse cômodo, né Porque tá muito escuro Hum, iluminação E fica até ruim pra vocês Às vezes enxergarem a tela, né Tá, a gente pode colocar uma dessa Vai Ó, mas essa aqui não é tão cara Uma aqui e uma aqui Só por enquanto Depois a gente tira Olha só como a luz foi cara, gente A gente tá muito pobre Então a gente precisa trabalhar Com urgência E olha aqui Ela esfregando Que bonitinha Tá, esfrega ele aí Esfregou? Tá Ela fez já amizade com ele Fazer uma amizade Mas ela não é amiga dele Vamos, amigável Pedir para trazer ele final pra dentro Ataque não tem nenhum alcance Vamos brincar Brincar não Afeição Da arquitetisco Ela tá penteando ele Vamos escovar Ó Ensinar a truque Sentar Não ensaria a sentar Não, na verdade eu não sei Eu queria dar um passeio Vamos dar um passeio Então Dar um passeio em Vamos dar um passeio em Parque dos Pequenos Não sei lá o que é isso Mas ela vai dar um passeio com ele Vai dar um passeio com ele Ela vai levar ele pra passear E ela não é amiga dele ainda, será? Deixa eu ver Ela é pra familiar Não sei E eles aqui, gente Eles não são casados não Eu acho, tá? Eu botei eles pra serem namorados Então acho que dá pra gente fazer eles casarem ainda Então E essa casa aqui Eu não consegui colocar muitos móveis também Porque eu comprei Como vocês estão percebendo aqui A TV Uma TV cara Vocês podem ver que essa TV não foi barata O fogão também não foi barata Eu comprei um fogãozinho melhor Então eu decidi investir mais nos móveis Mas até que a casa ficou bonitinha Aconchegante, né? Gostei E ela tá levando Gente, eu amo desse filme estranho, sério Ela tá levando ele pra passear Ó Vamos ver aqui Ela levando ele pra passear Vai, ó Ela tá levando ele aqui pra passear É muito bonitinho Olha a cena Olha essa cena Quando que você vai encontrar isso em 2004? Por enquanto nunca, né? E olha o reflexo dos coqueiros Olha como essa cidade é linda Olha só Ela é toda chique Essa cidade aqui, ó Os coqueiros aqui em volta Eu acho que eu escolhi um bom lugar pra gente morar Tá, ela vai dar uma voltinha com o cão Ele tá Ele sentou Ok, né? Sente aí E eu achei ela muito bonita, sério Eu botei ela com essa blusa aqui de marca Ela só tem a blusa de marca, né? Porque o resto Ih, a gente já precisou cuidar dele Ele tá com vontade de ir no banheiro E amanhã ele trabalha, eu acho, né? Então temos que ficar atentos Ó, uso aqui o banheiro Uma coisa que eu reparei foi que eu não coloquei lixo na cozinha Então eu vou colocar um lixo aqui na cozinha Lixo, lixo, lixo Onde é que tem lixo? Será que aqui na cozinha? É óbvio Mas não tem aqui não Eu espero que o lixo seja barato Ah, a gente não consegue comprar aqueles lixos ainda Tá, vou comprar um desse aqui É cinquenta Cinquenta Tem outras cores? Hum Tem esse aqui Não, vou deixar o E esse? Acho que eu gostei mais desse Vou colocar aqui no canto Não sei se eu gostei desse aqui nesse canto aqui Mas Ah, aqui ó, nesse cantinho aqui, ó Pronto, ficou escondido Gostei E vamos cuidar dele aqui do Eu sempre esqueço o nome dele Brian e a Vivian e o Fumaça Adorei os nomes, sério E mais pra frente a gente já vai colocar eles pra ter um bebê Não vai demorar, vai ser bem rápido Gente, os bebês aqui no The Sims 3 é muito legal Mas eu só vou esperar eles terem um pouquinho de mais de grana Porque a gente não tem dinheiro pra construir um quarto ainda, né? Então, pro filho Então, a gente precisa de dinheiro pro berço, pra comida, então E eu vou mandar ele, daí, tomar Não, não precisa tomar Tá, não vai dar uma ducha, vai Aí depois eu vou mandar ele abrir E eu vou mandar ele pegar uma porção aqui Não, eu não queria colocar no inventário Eu queria colocar aqui Eu quero pegar uma porção Como é que faz? Comer jantar Comer sobras Salada de outono Ah, tá Certos índices do seu inventário vão se estragar com o tempo Como o armazenador, tá? Já armazenamos Ele vai comer Ele tá ficando com sono também E a gameplay de The Sims 3 vai ser um pouquinho maior, tá? Porque eu amo The Sims 3, como eu disse E é um monte de que a Vivian Olha como a Vivian já andou Gente do céu Ela não tem nem carro pra voltar pra casa Não, para Vai pra casa com ele E vai pra casa também, Fumaça Ela não tem... Gente... Ah, ela vai de táxi Eu espero que o táxi não seja pago O Fumaça entrou no táxi junto? Tadinho! O Fumaça ficou! Fumaça! Ele tá vindo correndo Tadinho Mas ele tá vindo, pelo menos Pelo menos ele tá vindo Até que a pouco a gente não tem nem mais dinheiro Pra ração do Fumaça Tadinho Tá, ela precisa ir no banheiro também Que nem ele Eu vou mandar ela grousar Tomar uma ducha Eu vou mandar ela abrir também Eu vou mandar... Não é abrir Eu sempre esqueço Eu pedi The Sims 4 e abrir, né? Eu vou mandar ela... Comer jantar? Não, né? Começou a precisar Lá do dia outono Eu sempre esqueço, gente Sempre esqueço Mas enfim O Brian terminou de comer E quanto que vale essa câmera? A gente podia vender, né? Essa câmera aqui Olha, valeu que 150 Ela quer essa câmera aqui Pra quem não sabe É uma câmera que dá pra tirar foto Debaixo da água, não é? Deixa eu ver Tirar foto Configurações Peraí Deixa eu clicar em tirar foto Ah, tá É uma câmera Ah, eu não vou vender, né? Acho que eu vou ficar com a câmera Não vou vender a câmera já Então vamos ficar Tá aí Não quero vender Vamos aqui conversar com fumaça Brincar Amigável Afeição Vamos Escregar a barriga Escregar a barriga do fumaça Vamos lá Escregar a barriga dele Já vai ser a barriga Gente, nossa, sério É muita gente gostou de jogar The Sims 3 É uma coisa muito boa Recomendo muito vocês terem The Sims 3 Muito mais legal que o 4 Enfim Além Os gráficos de 4 são melhores, né? Mas o 3 também é muito bom Aí eu vou mandar ele dormir E a Vian tá bem Tá ele comendo a salada dela E o fumaça Tá com fome Vou mandar o fumaça comer Comer da tigela Ó, vamos ver o fumaça comer Comer da tigela Por que não, né? Vamos ver O que ele quer fazer? Ele quer fazer Divirir a melhor amiga Tá bom Ó, ele tá aqui comendo Ela vai lavar o prato Ok E depois eu vou colocar ela Pra dormir também Dormir Ainda bem que eu não botei A caixinha de brinquedos No quarto deles Porque se não o fumaça Ia ficar fazendo barulho, né? Porque ele precisa destruir Ó, vou mandar ele mastigar aqui também Mastigar E ele tá aqui Ele tá feliz, ó Divertindo-se a beça Como que eu Como é Como é que um cão Consegue se divertir tanto? É claro que fumaça sabe Hum, amado Você tem um lugar muito especial No coração de alguém Ele tá se sentindo amado E nova amizade Encontrar alguém novo Estar bem com ele E poder chamá-lo de amiga Fantástico Ah, ela conseguiu Ah, ela conseguiu fazer amizade com ele Agora ela quer se tornar A melhor amiga dele Do fumaça Enfim, depois do fumaça Brincar ali Ele vai dormir E tá chovendo Tá chovendo Eu só não sei Por que esse portal aqui Fica saindo coisa Dá pra entrar nesse portal? Inspeccionar Portal Ih, não Vamos fazer isso agora Tá chovendo Tá chovendo aqui Ó, cidade tilvosa Vamos ver como é que é a cidade Da noite Vamos ver o que tem Pra gente fazer na cidade Tem centros de eventos Tem bar pra comer Tem discotecas Ó, tem discotecas Tem barzinho Discoteca Não sei Não vi ainda Tem bombeiro E o legal é que Tem a prefeitura aqui O legal é que Se a gente quiser acrescentar coisas Aqui nessa cidade A gente consegue Tipo, em off Eu posso acrescentar algumas coisas Sabe? Então vai ser bem legal Tá, volta pra ela Ainda bem que essa cidade Também tem praia Porque a gente tá no verão Falta sete dias até o outono Tá meio friozinho, né? Ó, tá chovendo Tá 17 graus Não é frio, frio Mas O fumaça tá ali mordendo Tá, chega Você já destruiu bastante Ali o brinquedinho E eu coloquei o fumaça Não mostrei os traços, né? Eu coloquei o fumaça Não destrutivo Pra ele não destruir os móveis Quieto e amigável E eu também quero adotar Mais bichinhos mais pra frente Até que bichinho A gente pode adotar Tipo assim, fácil, né? Porque Acho que não vai custar Tanto pra gente Se bem que eu não sei Que se é de graça Pra adotar aqui no The Sims Mas Tem a caminha também Pra comprar, né? E tem a ração É Talvez no próximo episódio A gente possa, né? Adotar Nossa, olha a chuva Nossa, tá chovendo muito, sério Eu vou passar o tempo aqui Bem rápido agora Se eu acelerar bastante Porque daí eu acho Que ele trabalha Gente, sério Eu poderia passar nunca Eu poderia passar horas Gravando isso aqui Eu acho que eu vou gravar Vários episódios em seguida Porque sério É muito bom Tá Ó Ele tá aqui dormindo Pena que eu não acelero o tempo Como The Sims 4, né? The Sims 4 Passa o tempo Tipo, ultra mega rápido Mas enfim Olha os coqueiros Muito linda essa cidade Só tem a nossa casinha aqui De pobre Mas a gente vai conseguir Evoluir essa casa E a gente vai conseguir Se não cair um raio ali A gente vai conseguir Deixar essa casa Bem grande Bem bonita Por enquanto É uma casinha pequenininha, né? Olha a nossa casa Do lado da casa do vizinho Não, sério É, pedi pra soar E eu vi que também Que aqui Nesse canto aqui Tem uma piscina Ó, tem uma piscina Aqui nesse canto Dá pra gente vir na piscina Se tiver muito calor E não quiser ir na praia Porque a piscina é ali do lado Enfim Eu espero que os vizinhos Não brinquem com a gente Tá Ele quer fazer o que? Uma guerra de balões de água? Tá Ele vai servir café da manhã Ele vai servir waffles Eu espero que ele não bote fogo Na cozinha Porque a gente não tem alarme Espera, eu tenho que comprar um alarme Um alarme Sem Gente, a gente vai ficar pobre Só 70, hein? Vamos ficar pobre Mas um alarme é necessário Eu coloquei no meio Não, eu quero colocar bem no meio do fogão Será que dá? Vamos colocar bem no meio do fogão Porque a gente tá pobre? Tá pobre Mas hoje ele trabalha Querendo ver Deixa eu ver aqui Hum Ele não trabalha Ah, ele trabalha hoje Trabalha hoje sim Brian é um cozinheiro nato Ele não demora muito Para dominar totalmente A habilidade culinária Enfim, gente Voltando aqui Eu tô até salvando aqui o jogo Porque tinha dado uma leve travada Mas era o meu gravador de vídeo Que tava se fechando Então eu tive que, né Pausar aqui e abrir de novo Ele fez isso Ah, o que você tá fazendo? E como é que tá a Vivian? A Vivian tá aqui dando bom dia pro Fumaça O Fumaça vai ser um cachorro amado Tá Brian, faz aí a comida Faz o café da manhã aí Porque já são 4 horas da manhã Eles acordaram um pouco cedo demais Ó, ele tem que ser um cozinheiro bom Ele tem que ser um chefe Tá, ele vai pegar uma porção depois disso Né, porfa Ó, fazer um prato E ela também vai fazer um prato Faz um prato aí E como é que o Fumaça tá? O Fumaça tá bem Ele precisa comer Então eu vou mandar ele vir aqui Comer das tigelas Come aí, Fumaça Por que eles não conseguem comer nessa mesa? Guava Ih, eles conseguem sim Que bug é esse? Será que eles não conseguem comer daquele lado? Ah não, eles conseguem Ih, e você? Não, não, não Pera, 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 pera Tem que comer aqui Coma aqui Ó, sente-se aqui E comer waffles Eu não sei por que ele não comeu Ele tá com fome Ó, o Fumaça tá comendo Tá todo mundo tomando aqui o café da manhã, né? Ó, ela terminou de comer Ó o pijama deles Vocês tão vendo agora o pijama deles Tá, eu quero que ela limpe, né? Minha querida Por favor, vamos limpar, né? E como Hoje ela trabalha? Hoje ela trabalha também Trabalha em 5 horas E ele Trabalha em 11 horas Ah, ele trabalha de tarde Ela trabalha assim mais na parte da manhã Tá, vamos guardar as sobras A gente vai ter comida pra dar e vender sempre nessa casa, né? O Fumaça quer atenção Vamos dar um bom dia pro Fumaça Vamos abraçar Dá pra abraçar? Vamos abraçar, vai Abraça o Fumaça Ó, abraça Essa cena eu quero ver Ih Quero ver ela abraçando o Fumaça Abraça ele Ó, ó o Fumaça Ela tá abraçando o Fumaça Que bonitinha Tá Mas enfim, galera Com essa belíssima cena dele aqui Mais branco que uma cera Porque ele tá debaixo da luz Dela abraçando o Fumaça Que eu vou encerrar a episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Eu vou fazer gameplays bem grandes dessa série aqui Porque eu amo E eu vou trazer bem frequente essa série também Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um joinha pra mim Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui É isso aí Obrigado.